Depois de alguns anos sem um novo jogo 2D, Mario volta às suas origens em New Super Mario Bros. 2 para o Nintendo 3DS. Sem dúvida, um dos melhores jogos do Mario são os em 2D. Simplesmente voltar a jogar Super Mario Bros. já foi uma ótima experiência com New Super Mario Bros. e New Super Mario Bros. Wii. Sem dúvida nenhuma, meu jogo favorito do Mario é Super Mario Bros. para o Super Nintendo. Esse jogo é imbatível, cara. Esse foi um dos dois jogos do Mario que eu cresci jogando. O outro seria o Super Mario Bros. 3, que fica abaixo do Super Mario Bros. por apenas alguns pontos quase inexistentes. Os dois jogos são muito excelentes. E reviver esses momentos de um novo jeito é sempre bom. Por isso que New Super Mario Bros. 2 é tão incrível. O jogo foi lançado no dia 19 de agosto de 2012 e eu, por sorte, consegui comprar essa belezinha no dia do lançamento. Consegui até o brilho da pré-venda, uma moeda do Mario de verdade. Mas bem, sinceramente, quando a Nintendo anunciou o jogo, eu admito que eu fiquei meio confuso. Como assim New Super Mario Bros. 2? Bem, esse era para ser uma continuação para o New Super Mario Bros. do DS, em 2006. Só que esse é entre tempo. Nós tivemos o New Super Mario Bros. Wii. Então, esse não deveria ser meio que o New Super Mario Bros. 3? Ignorando o nome, vamos análise. Realmente, não há que falar muito sobre o jogo que vocês já não saibam. Espere um jogo ser de escolher do Mario assim como qualquer outro. Com uma cogumelos para aquecer, soltar bola de fogo, pisar nos inimigos e tudo mais que nós já conhecemos e amamos. Portanto, a maior novidade da Nintendo nesse jogo é o objetivo secundário do jogo. Coletar um milhão de moedas. Portanto, todas as fases do jogo estão refletas de moedas. Espere encontrar muito mais moedas nesse jogo do que nos outros. Como foco desse jogo nas moedas, espere vários itens novos também. Claro que os itens antigos estão lá também, como o Super Cogumelo, a flor de fogo e até mesmo os Mini Mega Cogumelos, que não são tão antigos se eles todos voltam nesse jogo. Os itens novos incluem a flor de ouro. Ao tocá-la, Mario pode se transformar em Gold Mario e poderá soltar bolas de fogos douradas que transformam todos os blocos inimigos em moedas. Mas... Mas bola de fogo dourada... Isso não faz nenhum sentido. Bem, o bloco dourado é outro item novo. Como um mar de socalo, sua cabeça ficará presa e ele jogará moedas dependendo de quanto rápido você corre. Outra nova mecânica é o anel dourado, que transforma todos os inimigos em versões douradas temporariamente. Enquanto os inimigos estão dourados, eles podem jogar moedas quando pisados. Os culpa-truplas, por exemplo, deixam um rastro de moedas quando seus cascos estão sendo jogados. Os Semer Brothers jogam moedas ao invés de martelos. Assim como os Lakdos jogam moedas ao invés de spins também. Todas as moedas irão garantir muitas vidas. E já que uma vida é ganha a cada 100 moedas, como sempre, né? Então, isso deixa a tela de game over quase inexistente no jogo. E eu não tô brincando. Eu já zerei esse jogo e ainda não faço ideia de como é a tela de game over dele. Embora, eu acho que não deve ser nada muito diferente dos outros. Uma nova edição, o jogo, é o modo Coin Rush. Onde você deve passar por 3 fases escolhidas aleatoriamente o mais rápido possível. Coletando o máximo de moedas que você conseguir. E você também não pode morrer nenhuma vez nesse modo. Mas o mais legal do jogo é que ele é extremamente nostálgico. Vários elementos da série que estavam subidos por muito, muito tempo voltaram nesse jogo. Eu já tinha ficado feliz que a Nintendo trouxe o Bumbum, aquele mini-chefe das fortalezas do Mario 3, que volta no Super Mario Trizy Land, junto com a roupa de Tanuki. Porém, no Super Mario Trizy Land, apesar dele continuar dando rabalho e planando e tudo mais, ele infelizmente perdeu o poder de voar e eu fiquei bem triste com isso. Porém, em nem o Super Mario Bros. 2, o Raku Mario, o Mario Gashinin, voltou diretamente do Super Mario Bros. 3 e com seus poderes de voos inclusos. Apesar de não ser a fantasia completa de Tanuki, quem já jogou Mario 3 sabe o que eu quero dizer, só o fato de poder voltar a voar e explorar inúmeras áreas secretas já fazem esse jogo valer a pena. Falando em nostalgia, a história do jogo é a mesma de sempre. A princesa Peach é raptada pelo Bowser e Mario Luigi tem que até seu castelo resgatar. Uma coisa que vale mencionar é que, dessa vez, são os Kupalings, os filhos do Bowser, que sequestem precisam. E ao contrário do New Super Mario Bros. 3, dessa vez eles se raptam ela sem o Bowser Jr., com aquele velho sentimento nostálgico onde era apenas o Bowser e seus sete filhos originais no comando. Vale a pena lembrar que eles estão também em cima do Kupacopter, o cara de palhaço do Bowser. Ou seja lá como for o nome dessa coisa. Bem, a coisa que me deixou mais feliz é que a NETEL trouxe de volta os Razzners. Não lembra deles? Talvez isso refresque sua memória. Eles eram aqueles tesserápicos, que eram os guardiões das fortalezas do Super Mario World. Eles nunca voltaram desde então. E depois de todos esses anos eles voltam com a mesma função, sendo os mini-chefes das fortalezas do jogo. A batalha contra eles é basicamente a mesma coisa. Vários Razzners em cima de quatro plataformas giratórias flutuantes. Tá tudo lá, até aquela ponte que vai se quebrando com o tempo tá lá, cara. Portanto, só o fator nostalgia já vale muito. A Nintendo também adicionou poucos inimigos novos no jogo, né? Mas isso é ok. Porém, dois desses inimigos se destacam. Um deles é um bumbu azul com uma caveira na cabeça. Tudo bem. E o outro é... Uma piranha-plante-esqueleto. Não, não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Isso não faz o menor sentido. Plantas não têm osso. Não faz nenhum sentido isso, cara. Ela é uma... Piranha-plante são plantas e... Cara, mas acho que o mais tenso de tudo é saber que durante todo esse tempo, enquanto a gente jogava por todos esses anos, as piranha-plantes tinham um esqueleto. E uma estrutura óssea. Se bem que... Plantas também não têm dentes. Nem língua. E nem cospem bola de fogo. Ai, então acho que tá tudo bem. Dane-se isso. Mas uma coisa legal é que você pode jogar o jogo inteiro com um amigo. O modo multiplayer do jogo é basicamente igual ao do New Super Mario Bros. Wii. Então eu não tenho muito o que falar sobre isso. Os gráficos do jogo são muito bons. O único problema deles é que 97% dos gráficos do jogo são literalmente reusados do New Super Mario Bros. Wii. Completamente extraídos. Mas mesmo assim, não deixem de ser impressionantes. Principalmente no 3DS. Que fica muito, mas muito bonito. Porém, a trilha sonora é a grande decepção. Literalmente todas as músicas do jogo são reusadas do New Super Mario Bros. Wii, Super Mario Twizyland. Com leves alterações que se você não tiver um bom ouvido, você provavelmente nem vai notar. A única música nova, entre aspas, desse jogo é a tema de batalha contra os Rasmus. Que mesmo assim, essa música também não é nova. É só um remix remasterizado da música do chefe do Super Mario World. E isso é bem nostálgico. E ela só pode ser considerada nova porque ela tem um range não usado antes. Mas se você tirar isso, o jogo só tem músicas já existentes. E isso enjoa muito, muito fácil. Se tem dúvida, essa é a trilha sonora mais preguiçosa que a Nintendo teve a coragem de fazer. Mas ao todo, New Super Mario Bros. 2 é um ótimo jogo. Se destacando principalmente pelas suas fases criativas e nostalgia. Eu admito que eu gostei mais desse jogo do que o New Super Mario Bros. Wii. Que apesar de ser um excelente jogo também, as fases eram muito lineares e não muito impressionantes. As fases do New Super Mario Bros. 2 são bastante criativas e distintas em minha opinião. Muito mais divertidas. Apesar de serem bem fáceis. E extremamente curtas, infelizmente. Pois bem, New Super Mario Bros. 2 é um jogo que realmente vale a pena comprar. Principalmente pelas suas novas adições à série e pelas inúmeras referências ao Super Mario Bros. 3 e Super Mario World. Fases bastante criativas e divertidas. Bastante nostálgico. Principalmente com o Hakun Mario e os Reznoros. Gráficos bonitos e bem modelados. Reznoros! Novos itens e mecânicas. Modo Coin Rush. Reznoros! Multiplay é divertido. Eu já falei que os Reznoros estão nesse jogo! Jogo extremamente curto. Dificuldade baixa. Músicas e gráficos reusados. Precisa não impressionar muito. E você provavelmente não vai ganhar nenhum Game Over nesse jogo. Pô, mano! Se inscreve no canal do Nintendo FanZero 1 e 2. Vai ter mais análises, mais let's plays e muito mais vídeos em breve. Ah, e não custa nada dar um joinha e adicionar os favoritos também, né? Então, se inscreva, cara! É só clicar no botão ali. Muito simples. Ok? Falou!